Olá seus lindos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala noturno e no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido que eu vou deixar aqui para vocês um modpack 1.6.4 que eu fiz, eu já até disponibilizei no meu blog e nesse vídeo aqui eu só vou ensinar a vocês a como utilizar a minha pasta.minecraft, ok? Aqui no meu blog vocês poderão ver mais informações, eu acho que eu vou colocar na descrição do vídeo também quais os mods estão instalados nesse modpack. Lembrando que no meu blog tem uma pequena instrução de como instalar pessoal, é daquele jeito, instalar o forge e colocar todos os mods na pasta mods, bem fácil. Lá no meu blog e aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar a pasta .minecraft e os mods separados caso você queira tentar instalar, ok? Então nesse modpack eu coloquei o Applied Energistics, o Buildcraft, o Ender Storage, Equivalente Exchange, Factorization, Forest Tree, o Forge, o que precisa para instalar os mods, a Gravity Gun, Industrial Craft e alguns addons, né? O Advanced Machines, Compact Solars, Gavitation Switch, Advanced Solar Panels, Backpack, tem o Mine Factory Reloaded, também tem o Ney, Portal Gun, Railcraft, Red Logic, Towncraft e Tinkers Construct. Bom pessoal, vamos lá, após vocês baixarem a pasta .minecraft, no caso ela está compactada, ok? Olha só, vou abrir aqui no meu arquivo, olha só, está aqui a pasta .minecraft. Um jeito mais fácil pessoal, é a gente ir lá naquele caminho onde está instalada a pasta .minecraft, né? Então vamos apertar aquela tecla de atalho, né? Do Windows mais a tecla R, ok? Aqui nós vamos digitar %appdata% e vai abrir aqui o caminho onde está a pasta .minecraft, ok? Se vocês já tiverem aqui uma pasta .minecraft, eu sugiro que vocês façam um backup dela, né? Com o InRar Ou você pode copiar ela para outro lugar, tanto faz, né? Cada um faz um backup aí do seu jeito Eu geralmente eu compacto ela, né? Adicionar para arquivo e dou um OK Vocês podem observar que eu tenho várias pastas aqui em Minecraft, olha só, ok? E apaga, depois de fazer o backup, você apaga ela, pessoal Por que isso? Porque pode acontecer conflito, ok? Então a gente vai apertar um Delete, né? O botão, a tecla Delete Ou se não, clica com o direito Excluir Olha só, excluiu Agora, eu vou abrir aquele arquivo meu da pasta .minecraft, ok? Vou voltar lá para aquela outra pasta, né? A roaming, onde que estava a minha .minecraft E vou fazer o seguinte, pessoal? Simplesmente eu vou clicar aqui, segurar, né? E vou arrastar, ok? Cuidado para não arrastar dentro de outra pasta Coloca aqui, bem aqui no cantinho aqui, senão ela vai entrar em outra pasta Olha só, mandei extrair Ok, olha só, terminou de extrair Entrando aqui na pasta .minecraft, vocês vão ver aqui, já tem a pasta mods Com todos os mods aqui instalados Pasta Versions, tem aqui o perfil do Forge, ok? Agora, basta a gente... Eu poderia fechar tudo isso aqui Abrir o Launcher, tanto o original como o Pirata Eu vou abrir primeiramente aqui o Pirata Eu dei uma gaguejada aqui, foda Vou dar um Play, ok? Já vai dar tudo certinho É... não precisa... acho que eu não coloquei... acho que eu... não, na verdade Eu acho que eu coloquei o JVM argumentos Eu tenho que verificar ali no perfil É... vamos aqui rapidamente Espera ele carregar Ok, pessoal, olha só, deu um total de 56 mods Mas não é essa quantidade certa de mods, assim, na verdade Por exemplo, tem 40 mods, mas o resto tudo é dependências, ok? Beleza, eu já testei, eu não vou entrar no jogo Eu vou só clicar aqui pra editar o perfil pra ver É... realmente não... nem precisou de JVM argumentos Agora eu vou abrir que o Launcher é original Pra mostrar pra vocês que também tá normal Só que aqui no caso aqui eu vou ter que entrar com a minha conta, né? Original E eu espero que esse vídeo não fique tão longo assim E que vocês entendam Ok, olha só, eu vou dar um Play aqui, mas não vai dar Porque vai precisar das minhas credenciais, né? Originais Então tá, vamos esperar aqui Até ele tentar logar e não dar certo, ok? Maldito Ok, deu o erro aqui, né? Porque não tava com o meu login corretamente Agora eu coloquei o meu login correto Espero que sim, ok? A gente já pode dar um Play aqui Já tá no perfil do Forge Ele tá baixando aqui, eu não sei o que Vamos esperar aqui Ok, como vocês observaram nesse novo Launcher Parece que não tem aquela guia de console ali por trás, né? Que a gente vê todos os códigos ali Todos os mods sendo carregados Enfim, pessoal É isso aí, funcionou Aqui deu 56 mods Eu vou entrar aqui só pra vocês Verem que tá funcionando E também vocês verem a minha skin Porque eu ando fazendo mais tutorial no Launcher Pirata E não aparece a minha skin A minha linda skin com meus olhos amarelos Amarelos? Ok Olha só, tão perto da F5 aqui, noturno Não, você tá vendo meu rabo Se é que vocês me entendem Então é isso, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixa aquele like Aquele favorito Pra ajudar aí na divulgação do canal E pra quem não for inscrito Se inscreva Então, até a próxima Um abraço E eu fiquei tonto Falou Fui